E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu, rapaziada, não tô muito de boa. Galera, o negócio é o seguinte, acabou de acontecer uma situação muito constrangedora, uma situação assim que me deixa bem abalado. E gente, quem acompanha aqui o canal faz tempo, tá ligado que eu já fiz diversas pegadinhas aqui no canal. Eu já fiz muita trollagem, eu já fiz muito teste social. E no passado, eu fiz um teste social, aonde acabou envolvendo algumas pessoas. Em especial, teve um teste que eu fiz, aonde a gente conheceu a Morena Humilde. E ela, mano, foi super de boa assim. Só que no passado, eu tive um problema com algumas pessoas próximas a ela. Eu vou colocar aqui um trechinho, pra vocês entenderem ou lembrar da situação. Que isso já se passaram aí, eu acho que uns três anos. Se liga em um dos problemas que essas pessoas próximas a Morena trouxeram pra mim. Segura o bicho aí. Vem cá, rapaz. Segura que ele é folgado. Vem cá, rapaz. Segura. Vem cá, irmão. Vem cá. Vem cá, irmão. Vem cá. Isso. Não vai apagar? O que você tá fazendo? Pera aí. Você vai apagar isso aqui, cara. Isso. Olha aqui, ó. Isso mesmo, prima. Olha aqui, ó. Você vai apagar, irmão. Tá bom, eu apago. Vai apagar? Eu apago. Prima. Eu apago aqui, ó. Solta. Solta o machucano. Ele acertou, prima. Ó, aqui a minha nova chica. Vem cá. Vem cá. Prima, ele vai apagar. Pronto. Vai apagar. Pronto, pronto. Você gosta assim? É assim que você gosta que resolve a situação? É assim que a gente resolve. Pronto, acabou. Você gosta de carro? Eu vou apagar essa merda. Você gosta de carro? Eu vou apagar essa merda, vocês só me dê aqui. Você gosta de carro? Não gosta? Você dá valor em carro? Você dá valor em dinheiro? Olha lá. Olha lá a situação com o seu carro. Vocês viram, mano? Eu devia ter ido na polícia nessa época aí que aconteceu isso. Eu devia ter ido na polícia e denunciado, mas eu não fui. Tudo isso por conta de alguns vídeos que estavam no canal, que estão ainda, que esses caras queriam que eu deletasse. E a Morena também estava um pouco chateada comigo na época, porque eu pegava pesado. Confesso pra vocês que eu pegava pesado. Só que, mano, o que acabou de acontecer aqui agora me deixou surpreso, porque na minha cabeça, na minha imaginação, tudo já tinha se resolvido. Então, eu acho bem estranho. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui pra vocês a gravação. Graças a Deus, o Miguel conseguiu me ajudar a gravar tudo. E vocês vão entender melhor o que foi que aconteceu. Antes de ver esse trecho, deixa um like aqui no vídeo, que me ajuda bastante. E quem é novo, se inscreve aqui, porque sai muito vídeo aqui no canal. Eu acho que tá saindo três vídeos por dia, porque tá saindo uns shorts todo dia aqui, por volta das três da tarde. Então, tá muito da hora, mano. Ativa o sininho de notificação também, pra chegar a notificação desses vídeos aí pra vocês, beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o fragrante, velho, que o Miguel me ajudou a gravar. Sério, mano. Não tem ideia, mano. Foi tenso o negócio. Então, se liga aí. Rapaziada, tem um cara aqui no interfone. Eu não sei se é policial, se é algum mano brabo. O cara, mano, desse tamanho, velho. Tá se telefonando aqui. Ele telefonou agora há pouco. Aí eu falei, não vou atender, né, mano. Aí voltou a telefonar. Ele deu uma empurrada no portão, você viu, né? Oi. Quem que é? Chicão. Dá um minuto. Chicão, mano. Tá nervoso, hein? Véio, Chicão é um cara que... veio com a morena uma vez em casa, mas isso tem uns... três ou quatro anos. E agora? É o Rábado no portão? Ah, meio estranho esse cara aí, velho. Ele parece que tá bêbado, não sei. Ele tá bravo, do jeito que ele tá falando alto, mano. Vamos gravar. Eu vou abrir, mas vamos gravar? Vou abrir, mas vamos gravar? Vamos gravar, né? Aham. Vamos, 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 vamos. Vamos ver ver. Vamos gravar? Vamos gravar. Rapaziada, o Miguel posicionou a câmera ali. Ô, Miguel. Certo, mano? Você filmar escondido também de outro homem, o que você acha? Pode ser. Vai ali, olha, no matinho ali, ó. Chama no zoom ali. Pode ser. O que é isso? O que é isso? Calma, calma, calma. Demora, pô. Olha, é você? Demora, que é essa? Não, vai ser não, vai ser não. Eu já apertei. Eu vou fazer estampos para vocês entenderem. O vídeo, você não apagou o vídeo. Que vídeo? Aquele vídeo, rapaz, você não apagou ainda. A gente teve aquela discussão. Já tirei faz tempo. Não, não tirou, está lá ainda. Pode olhar no celular. Pode apagar aquele vídeo, cara. De novo, mãe. Pô, o vídeo, cara. Que é minha prima, não pode. Você não resolveu isso aí? Não, não resolveu, rapaz. Não, a gente resolveu. Não, ainda está lá ainda. Ele tirou na sua frente. Não tirou. Eu olhei lá quando tirou o vídeo. Não tirou. Palhaçada. Palhaçada, primo. Ô, Marcos, pô. Pô, mas calma. Você está muito errado. Não, calma não, Marcos. Tem que apagar o vídeo. Não é certo, né? Não sei por que você está falando. Não sei de que vídeo que você está falando. Qual vídeo que é? Você lembra em específico assim? Qual que é? Vídeo, cara. Deve ter que tirar a faiteira. Não tirou. Você falou que tirou, não tirou. Ou votou o vídeo de novo. Não, eu sei não. Não, cara. Vamos resolver isso aí. Mas você está resolvendo. Não, não, não. Não quero saber, cara. Pode apagar o vídeo e... Senão vai dar ruim. Você não pode falar mais baixo. Não. Vai me tirar de Locke, não, cara. Eu estou discutindo esses cantos. Cara, eu não sei o que é. Não quero saber, Marcos. Vamos tirar esse vídeo, cara. Vamos entrar lá e tirar o vídeo. Não, 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 cara. Calma aí, calma. Vai dar confusão. Vai dar confusão. Não precisa relar nele. Não. Não precisa. É sacanagem pra ele. Tudo bem, mas fala um pouco mais baixo. Não precisa de tudo isso. Vem conversar no amor com ele. Não, eu não quero saber, não. O que você está falando? Preciso saber qual vídeo que é. Aquele vídeo, cara. Você não apagou, não. Pode apagar. O vídeo do cara. Isso aqui do cara. É, eu fui dar bichês sentado. É parecido ele com o Cezão. É isso. Então quer que esponha a gente. Não, eu não perrei com o vídeo, né? Porque você está se comportando com o mesmo vídeo. Não, cara. Eu vou chamar o Cezão de novo. Vai ficar ruim. Eu vou voltar com ele aqui. Bola de apagar. Você fica fazendo ameaça é pior, Chico. Não, não é ameaça. Não, mas você tem que aprender conversar, né? Eu não quero saber. Vai apagar, sim. Eu não sei de bom o que você está falando. Meu amigo, você vai apagar esse vídeo, cara. Ó, você também não precisa falar. Vai apagar, cara. Também não precisa falar muito. Bom, ô prima, você que sabe. Tudo bem. Eu vim aqui para resolver. Não, muito bem. Eu vou ter conversar. Eu vim sem os dois. Por que você vem junto com ele? Por que? Porque com nada ele está falando. Porque ele endoidou que vim aqui. Aí minha prima ligou para mim. E eu vim. Porque olha a situação que ele está. Eu não sou a favor disso, tá? Eu vim aqui para resolver. Você não quer? É que a minha intenção era te ajudar, entendeu? Não teve como te avisar. Não, você teve bem. Eu não concordo com você que está fazendo, Mário. Eu não concordo. Eu acho que... Não, eu resolvi que tem água passada. É, eu e o Mark agora somos amigos. A gente está tudo numa boa. Mas você vem e faz isso de novo? Bom. O que é isso? Desnecessário. Por mim isso é a para. Cara, eu não vou... Amolecer não. Se a prima quer... Quer assim... Não, cara. Está lá ainda, continuou. Você não apagou. Entendeu? Tem que ser homem. Se a prima quer... Quer assim, pode ser então. Então, vamos fazer o seguinte. Dar um prazo para ele. Daquele que ele vê qual o vídeo que é. Vamos embora agora. A gente está gritando. Todo mundo escutando. Não, não. Não apagou o vídeo. Não é coisa de homem. Daqui a pouco vamos chamar a polícia. Fica feio para a minha casa. A gente vai embora. Tem que aproveitar para apagar o vídeo. Depois eu te mando, Mike. Que vídeo que é esse. Tá bom então. O que é que está expondo ele. Está expondo eu. Não. Ele não mostrou o outro. Você quer isso, primo? Então? Mas você me manda então. Resolve isso aí na boa. Eu quero resolver na boa. Não quero confusão. Resolver na boa. Porque isso aí já faz anos. Faz o quê? 3, 4 anos isso aí. Mas continua lá. Você quer assim então, primo? Eu não vi. Eu procurei. Não sei. Não, está lá ainda. Pode procurar. Olhei hoje lá. Ainda está lá. Então tá bom. A prima que manda. Você quer assim então, prima? É. É? Por mim eu nem estaria aqui. Eu acho isso um absurdo. Eu acho desnecessário. Desnecessário. Então tá bom. Pela minha prima eu vou embora, cara. Por você não. Tá? Tá avisado. Tá avisado. Tá. Veja. Tá. Tá avisado então. Acontece. Fiquei com medo. Ele pensa que você vai ser pior. É, pois é. Não, mas não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Rapaziada. Depois dessa mano. Tem que respirar. Sério. Fala aí, amigão. Rapaz, eu fiquei com medo ali atrás também, moço. Vamos. Rapaziada. Vou respirar um pouco. Agora não deu acelera aí, velho. Você é louco. Eles tão brigando na rua ali. Tô ouvindo? Você é louco. Rapaziada. Vocês viram o que acabou de acontecer aí? Mano. Se não fosse o Miguel tá aqui pra me ajudar a gravar isso. Eu acho que ninguém nem acreditaria. Mas depois de anos, esse pessoal apareceu aqui pra querer que eu delete vídeo. Miguel, você deu de cara com uma parada dessa há pouco tempo que você tá frequentando aqui. Eu tô assustado ainda, mano. Eu nunca vi isso na minha vida, parça. Mano. Você é louco. Que cara cabuloso, mano. Que cara cabuloso. Mano, no passado ele me deu uma chave de braço, mano. Ah, imagina. Pra deletar esse vídeo. E agora, tipo, do nada o cara brotou aqui de novo. Mano, eu tô preocupado, velho. Tem pessoa que não esquece. Eu achei que ele ia vir pra cima de mim. Você tá doido também. Achei que ele ia me dar um soco, não sei. Ele tá ferrado. A sorte ali que a Morena, mano, tipo, é uma pessoa de bem, né. E, tipo, acalmou o cara. Mas, mano, ele tava descontrolado, mano. Sei lá. Ele tava passando alguma coisa, passando dele também. Porque se ele for, você não sei como é que eu ia segurar o cara. Rapaziada, mano, vocês não sabem o sufoco que foi. Tá louco. Vocês não sabem. Tipo, mano, o medo, velho, que eu fiquei agora, vocês não tem noção. Tipo, do nada o cara apareceu. Mano, ele tava extremamente bravo. Ele tava extremamente descontrolado. Então, tipo, eu fiquei pensando. Falei, meu, isso aí vai dar merda, velho. Isso aí vai dar merda. Porque, olha o jeito que o cara tá alterado. Enfim, rapaziada. Eu não sei, mano, o que que eu faço se eu tiro esses vídeos do ar. Se eu deixo eles aí no canal. Eu, sinceramente, eu não sei o que que eu faço. Você acha que eu devo deletar? Devo deixar? Deixa esse vídeo, deixa arder, já que ele fez função mesmo. Então, mas e se ele fazer pior? Ah, mas será que... Você acha que eu devo deixar mesmo? Ah, deixa. Já tá gravado. Já tá lá faz mil anos atrás. Três anos? Mais de três anos, eu acho. Mais de três anos. O cara vem cobrar agora. Tá maluco, rapaziada. Então, mano... Não tira, não. Deixa esse bagulho aí. Tanto que ele é louco. Mano, eu não sou muito a favor de testar a loucura dos outros. Mas assim, numa coisa o Miguel tem razão. Os vídeos já estão online faz tempo, né? Quem tinha de ver, já viu. Eles, o que tinha de se queixar, já se queixou. A gente se entendeu no passado. Eu não entendi porque que o cara, do nada, surtou com esses vídeos, mano. Não foi nem a Morena. A Morena que apareceu em mais vídeos, em um monte de coisa. Não tá se queixando disso. Mas ele tá. Então, eu não tô entendendo. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Não esquece de deixar um like aqui. Por mais que isso seja uma situação constrangedora. Merece um like aí de quem tá assistindo. E também não esquece de ativar os sininhos de notificações aqui do canal, beleza? Pra vocês não perder nenhum vídeo que tá saindo. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau!